Olá, o meu nome é Rodrigo Cantante, tenho 20 anos e estou na Seven Air desde 2017. Estudiei à Academia da Seven Air porque na altura vi que era uma academia muito correira, pedida ao ambiente entre alunos e como também entre alunos e instrutores, que é muito importante neste tipo de cursos. A minha primeira experiência de voo foi aqui na escola, sentado no cockpit, que é espetacular, e foi uma sensação indescritível. Para os futuros pilotos, aconselho a serem trabalhadores, empenhados, e vão ver que no fim disto tudo vão ser recompensados. Não perca-se para o próximo voo e junta-te a nós.